Ei, eu dei pra vocês aí! Antes de assistir o vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Então, vão fazer esse canal crescer? Acredito em vocês, né? Boa noite, amor, é a melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, aqui é custódico, flamenista, sem papo na língua. Quer dizer, bom dia, porque já passam de meia-noite, hoje é quinta-feira, dia 5 de julho. Nação, primeiramente, venho agradecer a confiança de vocês. Hoje, chegamos à marca de 4.020 inscritos, estamos partindo para a marca de 10.000, né? Que é a meta do nosso canal, para depois, sim, partimos para transformar na marca de 100.000 inscritos, né? Tenho certeza na força da nação, né? Tenho certeza que de 45 milhões de torcedores, né? A gente vai conseguir tirar 100.000 aí para o nosso canal, né? Para fortalecer o nosso canal e fazer o nosso canal grande, para fazer o nosso canal ser ouvido por nossa diretoria, nossas reclamações, nossos elogios, né? E eu aqui continuando, interagindo com vocês, que é uma marca do meu canal, sempre faço questão de responder a todos vocês, né? E conto sempre com o like de vocês, né? Gente, aciona o sininho das notificações, para assim que eu postar o vídeo, vocês serem o primeiro a ser notificado. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer, nação. Nação, um jogador especial tem surpreendido toda a comissão técnica e seus colegas de grupo, de elenco, né? É o novo contratado, o Fernando Uribe, que tem mostrado faro de gol, movimentação, visão de jogo, velocidade. E, sendo assim, o nosso treinador Barbieri está treinando outras variações táticas, né? No dia de hoje, treinou o time no 4-4-2, com o Fernando Uribe lá na frente, e o Lincoln, e depois substituindo o Lincoln pelo Guerreiro. Mas, atuando assim, ele pode variar também para o 4-1-4-1, sem precisar fazer substituições, pois o jogador Fernando Uribe mostrou que também atua pelos lados de campo, pois é um jogador veloz, de visão de jogo, né? E artilheiro, com faro de gol. Mostrou isso nos treinamentos dessa semana, está com muita vontade. Eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, né? Guerreiro também mostrando muita vontade. Vamos ver o que se resolve aí, com o nosso jurídico, com a nossa diretoria, se vai renovar, se não vai, se vai ficar, se não vai, né? Em contrapartida, a situação de Ryan Babel ainda encontra-se indefinida, porque o Flamengo tenta baixar o valor desse jogador, tendo em vista que esse jogador, nas suas duas últimas transferências, foi de graça, né? Só com o salário pago. E o Flamengo também está tentando isso. Nada mais justo. Um jogador de 31 anos, o Flamengo gastar essas cifras aí, que estão noticiando, de 8 milhões de euros, é muito dinheiro, né? 7 milhões, 6 milhões de euros, seja lá o que for, é muito dinheiro. Um jogador de 31 anos, tendo em vista que temos uma garotada da base aí, que está tirando onda, está brilhante, né? O Flamengo tenta também trazer o lateral Adriano, que é ambidesto, joga dos dois lados do campo, né? Mas as últimas notícias dão conta de que ele tem atuado pouco lá no Besiktas, e por isso está querendo retornar ao futebol brasileiro, em especial ao Flamengo, né? Para recuperar a alegria de jogar bola. Porque ele tem futebol, jogou no Barcelona, um jogador muito bom de bola, um lateral muito técnico, muito voluntarioso, que pode nos ajudar muito, né? Porque atuamos nas duas laterais. Então a gente torcendo aí para que tenha um bom desfecho, e que o Flamengo não invista num jogador que não vai ter o retorno financeiro, né? Até porque já tem 31 anos, que consiga de graça, né? E também para que a nossa diretoria utilize mais a nossa base. Vamos botar essa garotada aí, que hoje aí, ó, que ganhou de 3x1 com o gol de Vitor Gabriel no Sub-20, né? Ganhou de 3x1 com o gol de Vitor Gabriel, Clebinho e Ramon, dois laterais da base aí, que mostram também muita desenvoltura, muita técnica e muita habilidade. Também pode nos ajudar muito. Então é isso, Nassão. Galera, vamos... Se inscreva no canal, vamos encher de like, aciona o sininho da notificação, vamos fazer esse canal cada vez maior, porque esse canal é seu, esse canal é meu, esse canal é nosso, né? E uma grande marca do nosso canal é o que está no título, está no conteúdo do vídeo. Então vocês jamais vão se decepcionar com um título falso, com fake news. Tá bom, Nassão? Estamos juntos aí, um abraço e para os antes flamenguistas, continuo falando, segue o líder, aceita que dói menos. Um abraço, Nassão. Sabe por que eu estou de braço cruzado? Porque vocês ainda se inscreveram. Se inscrevam no canal, vamos fazer esse canal crescer. Nem parece que é flamenguista. Desde a roda, desde a zero do Liverpool, e vou cantar toda a história, e do livro eu tenho que ir lá, só para ver que eu não vou tirar. E agora, socorro, é do mundo que se encontrou, trae, 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 trae A CIDADE NO BRASIL